Boa tarde galera, meu nome é Luciano do Motovlog Portugal e hoje eu estava aqui com o pensamento como é que eu vou fazer para prender a máquina atrás. Tem alguns colegas que ficam me cobrando, falando que eu filmo só a parte da frente do passeio e não filmo os colegas que às vezes estão atrás, o que não é difícil, eu gosto de fazer umas curvas um bocado mais rápido e não que eu tenha a moto mais potente, mas os gajos às vezes ficam para trás e ficam reclamando e um deles falou, poxa você filma tudo no passeio e não filma a gente. Então hoje cá eu tive a ideia de prender a máquina atrás e como eu estou em casa, que essa figura está doentezinha, está cuspada, não pode sair de casa, fiquei pensando, pensando até que eu tive uma ideia e não vi nada disso até agora no Facebook. E qual que era essa ideia? Prender ela no banco do pendura e usando no banco do pendura a fita que vem para a cabeça. Prendi a fita ao banco, tive o cuidado de passá-la por debaixo da cinta, como vocês vão ver nas imagens e pelo visto ficou muito presa mesmo e vai auxiliar porque a cinta fica presa na parte de baixo, com o banco encaixado na moto, não há hipótese de sair. A moto vai ter uma boa estabilidade na moto, porque além dela ficar bem firme aqui no suporte, ela tem o espuma do banco que apesar de ser rija, vai amortecer e não vai deixar trepidar as imagens. Acredito eu, depois eu vou fazer um videozinho e posto para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que ficou isso daqui. E quem estiver interessado em fazer igual é só o que dá. Estamos aí para isso. Vamos ajudar o outro sempre. Quem tem as ideias vai postando, os outros vão olhando, vão fazendo o teste e vamos vendo no que é que dá. Ficou mais ou menos assim, vou mostrar para vocês. Está aí. A moto ficou presa, a cinta ficou presa no banco da moto. Como vocês podem ver, eu tive cuidado de passar ali por debaixo da cinta do banco da moto. E ela ficou muito bem presa. Como é que eu fiz? Passei sentido daqui para o lado do piloto e ela fica presa por baixo assim. Não sei se está dando para vocês verem direito. Ficou até engraçado porque a parte que é o separador da GoPro ficou mesmo no encaixe do meu banco ali. Lógico que nem toda moto vai ser igual porque é um bocado diferente uma da outra, é lógico. E aqui ela fica presa atrás das coisas aqui e não deixa cair, não deixa soltar, não vai nem para frente nem para trás porque está muito bem presa mesmo. A ideia ficou até legal, não sei lá, vamos lá ver agora testando, andando aqui a gente vai acabar de ver se funciona ou não, tá bem? Mas fica aí a ideia da cinta presa, a cinta da cabeça que ninguém, quem anda de moto não vai andar com essa cinta na cabeça. Então achei uma utilidade para ela. Tudo bem? É isso aí. Espero estar ajudando, contribuindo de alguma forma e continue aí visitando Motovlog Portugal. Tem o canal no YouTube e a página no Facebook. Valeu galera, até a próxima.